Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou professor da rede municipal, sou um homem branco de cabelo preto, meu cabelo está cortado curto, uso um óculos de armação azul e hoje eu estou vestindo uma camisa azul marinho, quase preta, com jaleco branco por cima dela. O tema de hoje da nossa conversa é um tema muito interessante. Deixa eu botar aqui o slide para vocês. Então o tema de hoje são estrangeirismos e neologismos. Você já ouviu falar essas palavras estranhas, né? Pois é, pergunta lá ao seu professor ou professora de língua portuguesa, de redação, que ele vai saber falar mais sobre isso. Hoje a gente vai entender o que são esses dois termos e como que eles surgiram, né? De onde é que eles vieram, como é que eles estão relacionados com a nossa língua, a língua portuguesa. Para começar a nossa conversa, a gente vai assistir um vídeo que fala das 10 línguas mais faladas no mundo. Bora ver? Hoje eu vou contar para vocês quais são as línguas mais faladas no mundo. Eu sou Alisson Liva e você está no Cureando. De acordo com o Ethnology Languages of the World, o total de idiomas falados no mundo é de 6.912. É bastante mesmo, pessoal. Agora confira as 10 línguas mais faladas e o número respectivos de falantes. E em décimo lugar nós temos a língua Landa. Meu Deus, se até o nome do idioma é complicado de falar, imagine para aprender isso daí. Ele é falado no Paquistão por cerca de 117 milhões de pessoas. E em nono lugar está o japonês. O japonês é a língua falada apenas no Japão e soma um total de 127 milhões de falantes nativos. E na oitava colocação está o idioma russo. Com 171 milhões de falantes, o encontraremos na Rússia, é claro, e na Ásia Central. E já no sétimo lugar ficou com o bengalês, que é falado em Bangladesh e nordeste da Índia, por cerca de 189 milhões de pessoas. E em sexto lugar encontraremos o português. É isso mesmo, o nosso querido idioma. Nosso idioma é falado por 202 milhões de pessoas em países como Brasil, Portugal e Angola. No quinto lugar está o Índia. 260 milhões de pessoas falam esse idioma, principalmente na Índia, regiões norte e central. E o quarto colocado é o árabe. Falado no Oriente Médio, Arábia e África do Norte, soma cerca de 267 milhões de falantes. E agora chegando em nosso top 3, o nosso terceiro lugar está com o idioma inglês. 339 milhões de pessoas são falantes nativos, e cerca de 500 mil têm o inglês como sua segunda língua. E seus falantes nativos são dos Estados Unidos, Reino Unido e partes da Oceania. E o nosso segundo lugar está com o espanhol. Com 427 milhões de falantes, encontraremos esse idioma na América do Sul e Central, Espanha e algumas regiões dos Estados Unidos. E agora em nosso primeiríssimo lugar está o idioma mandarim. Talvez não seja surpresa para ninguém, já que a China é conhecida por sua imensa população. O mandarim é falado na China, Malásia e Taiwan, por mais ou menos incríveis 1.3 bilhões de pessoas. Assim como alguns de vocês, nós também ficamos bastante surpresos com alguns idiomas que nós sequer imaginávamos que existia. E aqui ficou mais uma curiosidade para vocês. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos para ajudar o canal crescer. E deixe aqui nos comentários o que vocês querem ver por aqui. Agora escolha entre um desses dois vídeos para assistir com a gente. Então, vamos agora conhecer de onde veio a nossa língua, que é o português. Já ouviu falar do latim? Ou de línguas latinas? Pois é. Existiu um lugar, uma localidade chamada de Lácio, lá na Itália, perto de Roma. E nessa região surgiu um idioma chamado latim. Então, o latim acabou sendo muito utilizado por aquelas populações ali de Roma, da Itália, das cidades próximas. Daí, o latim foi sendo espalhado por vários territórios, por vários países, quando o Império Romano, um império que surgiu ali em Roma, falava latim, ele foi ocupando vários espaços. Olha aqui nesse mapa, locais que foram ocupados pelo Império Romano. O Império Romano foi dominando vários territórios e levando a língua latim. Em cada um desses lugares, a língua ia ganhando novos aspectos, novas palavras, novas expressões da região e foram surgindo novas línguas, línguas diferentes. Hoje em dia, se a gente ouve alguém falando latim, a gente provavelmente não vai entender. Uma palavrinha ou outra pode parecer aqui no português, mas a grande maioria das palavras não vão ser compreendidas. E algumas fontes, elas consideram o latim como uma língua morta. Por quê? Não é que ninguém saiba falar. A Igreja Católica, ela produz documentos em latim, professores estudiosos de história, de português, os linguistas em geral sabem falar latim, porém não existe uma população, um povo, que tenha essa língua como língua oficial. Então, essa é uma língua considerada em algumas fontes como língua morta, porque ela não tem uma população que fale essa língua normalmente. Mas, essa língua, o latim, ela se desdobrou em diversas outras línguas, como a gente viu. E eu trouxe aqui uma lista, só para a gente ouvir falar os nomes mesmo, de algumas dessas línguas que derivaram do latim, tá? Algumas, tem várias outras que não estão aí nessa lista. Por exemplo, romeno, aromeno, lê aí comigo, megleno romeno, istro romeno, espanhol, português. Então, ó, espanhol, português, a gente já ouviu falar, né? Português a gente fala, espanhol é uma língua muito comum no mundo. Galego, asturo leonês, aragonês, francês, francoprovincial, valão, normando, picardo, italiano, corso, siciliano e napolitano. Olha quantos nomes diferentes, né? Provavelmente vocês, assim como eu, já ouviram falar do quê? Espanhol, português, francês, italiano, né? As outras línguas, elas nos parecem muito estranhas, mas todas elas têm um pouquinho de similaridades com o português, sabia? Porque todas elas vieram do latim. Então, olha só, o português é a língua latina que se desenvolveu nessa região aqui, ó, do território. Aqui está um mapinha da Europa e esse país em vermelhinho aqui no canto é o Portugal. Nessa região desenvolveu-se o idioma português. E aí você já conhece essa história, né? Os portugueses, lá no período das grandes navegações, da expansão territorial imperialista, eles chegaram no território americano e dominaram esse território aqui, né? Que era ocupado por índios, por várias civilizações indígenas. E aí o português chegou ocupando, dominando essa região. Não vamos usar mais essa expressão descobrimento do Brasil, né? Porque, na verdade, já existiam populações humanas aqui, os índios. E eles foram o quê? Dominados, escravizados, dizimados pelos europeus. Mas vamos lá. Chegou o europeu aqui, ocupou esse território, transformou o território brasileiro numa colônia portuguesa e aí ele trouxe a língua portuguesa, o português de Portugal. Mas o português aqui na nossa região, no Brasil, ele foi ganhando influência de diversas outras línguas. Como eu já falei, já existiam populações, civilizações indígenas aqui no Brasil. Então, eles foram acoplando, digamos assim, palavras, expressões indígenas no idioma português de Portugal. Depois, chegaram vários outros povos no nosso país. Vocês sabem que o Brasil é um país plural, né? Então, vieram os povos africanos escravizados. Então, eles foram obrigados a vir aqui nessa situação de escravo, tá? Às vezes a gente usa também a expressão descendentes de escravos, mas vamos parar para pensar que esses povos não eram originalmente escravos, né? Eles foram escravizados. Então, eram povos livres, eram reis, rainhas, eram povos com culturas diversas e que foram dominados pelo europeu e obrigados a vir para cá. Então, chegaram no Brasil trazendo suas línguas, trazendo suas diferentes expressões. Isso foi incorporado ao português também. E os imigrantes, né? Que foram chegando depois, povos livres, que não eram necessariamente escravizados, mas que vieram de vários lugares. Itália, Japão, Espanha, Holanda, Inglaterra. Então, vários idiomas, várias expressões foram chegando no Brasil, formando a nossa língua portuguesa. O português brasileiro, né? Que é diferente em alguns aspectos do português de Portugal. O jeito de falar, as palavras, enfim. É bem diferente. E aí, a gente precisa agora fazer uma... Só uma... Como é que eu digo assim? Uma observação. Existe uma linguagem que é a linguagem culta e existe uma linguagem coloquial. A linguagem culta vai ser usada em quais contextos? Na escrita formal, na produção de documentos, na formação de um profissional, ou seja, nos textos acadêmicos, nos artigos científicos, nas revistas, no jornalismo. Então, nesses documentos mais oficiais, nesses espaços mais oficiais, a linguagem culta é necessária, porque ela está ali expressando uma informação séria, uma informação verídica, produzindo um conhecimento para ser lido na posteridade. Mas no diálogo, no dia a dia, sabe quando a gente está batendo aquele papo, a linguagem não é culta, ela não é formal, ela é coloquial. Mesmo uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa estudiosa, no dia a dia, ela pode usar expressões, palavras, faladas, que não fazem parte da linguagem formal, da linguagem culta, da norma culta. Então, veja que tem uma diferença. Textos, documentos, falas oficiais, sérias, que demandam seriedade, e no dia a dia, a gente pode usar expressões da linguagem coloquial tranquilamente. Não é ofensa a ninguém, não é problema nenhum, se numa conversa, num bate-papo, numa roda de amigos, naquela resenha, a gente usar palavras coloquiais, expressões que não são da norma culta. Então, bora lá. Aqui, o que eu acabei de falar. A norma culta vai estar nos espaços mais sérios, formais, na escrita. Então, quando você for produzir um texto, quando você for escrever uma redação para o Enem, ou para o seu professor, que ele exigiu uma redação, responder uma prova, responder uma atividade, você vai usar a norma culta, a linguagem formal. As palavras têm que estar ali corretas, o encaixe, a contração verbal tem que estar correta, enfim. Já numa linguagem coloquial, numa fala, numa conversa, você não tem que seguir essa regra necessariamente. E aí, quando é que uma palavra, ela deixa de estar lá no coloquial, no informal, e ela entra para o dicionário? Sabe o que é o dicionário? O dicionário é como se fosse uma enciclopédia, né? É um texto enciclopédico. Ele vai listar itens e dar o significado desses itens. Qual é a grafia correta? Como você escreve corretamente aquela palavra? O que significa aquela palavra? Então, de certa forma, o dicionário valida aquela palavra como algo oficial, né? Uma palavra que faz parte da língua. Então, veja, a história do português, mas antes ainda, a história do latim, era uma língua que existia num local e ela foi sendo espalhada e ganhando características daquelas regiões. E aí tem uma língua formada, o português de Portugal, e aí essa língua, ela chega no Brasil com também várias e várias modificações, acréscimos, palavras que saíram do vocabulário, né? Então, o dicionário, de certa forma, ele é um documento, é um livro que ele vai validando, ele vai tornando essas palavras oficiais, né? Então, recentemente mesmo, tivemos aí o acréscimo de várias palavras ao dicionário. Palavras que sofreram o título que a gente tem nessa aula de hoje, né? Palavras que sofreram estrangeirismo e neologismo. Bora lá. O falante, ele faz a língua. O que é que isso significa? A palavra, ela pode não ser formal, ela pode não ser oficial, né? Não pode ser da norma culta. Mas se toda a população de um país começa a usar essa palavra e repetir essa palavra, integrar essa palavra no dia a dia, né? No vocabulário, essa palavra uma hora ou outra vai acabar entrando para o dicionário e ela vai acabar entrando para a norma culta, certo? Porque ela vai fazer parte da língua. Agora, você quer ver um exemplo? A expressão você, que a gente hoje em dia até fala se, você vai, você está indo para onde? Ela é uma contração de uma expressão que veio lá da Europa. Vossa mercê, depois virou vós mercê, depois virou você e agora a gente usa ser. Vai ter mais alguma modificação? Não sei. Quem vai dizer isso vão ser os falantes das próximas gerações, das próximas décadas e séculos do Brasil, né? Então, o falante faz a língua. Conforme ele vai utilizando uma palavra, essa palavra vai acabar se tornando oficial, vai entrar para o dicionário, tá? E aí, o que é estrangeirismo? Já ouviram falar essa palavra? O que é uma coisa estrangeira é algo que vem de fora do país, né? Algo que vem de outro país, de outra língua. Então, tem várias palavras que a gente usa no dia a dia que não são de origem portuguesa ou não são da língua portuguesa brasileira, né? Elas vêm do português de Portugal, elas vêm do inglês, vêm do espanhol, vêm do chinês, do japonês, né? Então, essas palavras são utilizadas no dia a dia. Hoje, esse é um fenômeno mais fácil de acontecer até pelo advento da internet. Porque com a internet, a gente tem o mundo na palma da mão. Você tem ali o seu celular, você pode ver vídeos que aconteceram há um minuto atrás na Rússia, né? Você pode ver uma música que foi produzida lá na Coreia. Então, não tem o K-pop, que está super aí em alta, né? Vários jovens gostam do pop coreano. Pois é, essas expressões vão acabar entrando no dia a dia, no diálogo entre os jovens, entre os adultos. E assim, palavras estrangeiras, elas vão fazendo parte do vocabulário informal, né? Do dia a dia. Então, o Brasil, ele tem principalmente a influência da língua inglesa. Isso não é à toa, né? A língua inglesa, ela é considerada, de certa forma, por mais que não seja a língua mais falada no mundo, ela é considerada uma língua internacional, né? Então, assim, os artigos científicos, eles são produzidos em inglês. Por quê? Porque se um cientista, ele produz um material aqui no Brasil, esse artigo, ele vai ser lido em qualquer outro país, né? Qualquer outro cientista de outros países, eles vão saber falar inglês e vão conseguir ler aquele artigo. A internet, a produção de filmes, veja só como isso é importante. A maior indústria cinematográfica do mundo está lá nos Estados Unidos, né? Então, lá eles produzem os filmes que a gente consome aqui. Se a pessoa assiste o filme legendado, ela vai ter acesso ali a várias palavras da língua inglesa. Com isso, você também tem muitos artistas, cantores, que vão produzir música lá nos Estados Unidos e que vai fazer sucesso em outros países. Então, o brasileiro, ele consome muito material produzido nos Estados Unidos e, por conta disso, a gente tem aí várias palavras que chegam no nosso dia a dia e a gente usa. A gente vai ver algumas daqui a pouco. E aí, como a gente viu, né? O falante faz a língua. Se, por acaso, essa palavra começa a ser repetida, repetida, anexada ao cotidiano, a objetos, a expressões, a atitudes do cotidiano, ela vai acabar entrando para a linguagem formal, vai acabar entrando para o dicionário, certo? E também, gente, olha que interessante. Pode acontecer da palavra chegar estrangeira, né? Da língua estrangeira e ela sofrer um processo de aportuguesamento. Olha só que palavra estranha, né? A portuguesamento. O que é que significa isso? A palavra, ela chegou como um termo, sei lá, do inglês, do italiano, e aqui no Brasil ela sofre uma modificação para se adequar à nossa língua, para se adequar à nossa fala, ao nosso jeito de falar. Alguns sons emitidos em outros países não fazem parte dos nossos sons emitidos aqui no Brasil. Então, vai existir uma diferença entre a palavra falada lá fora e a palavra falada aqui. Isso vai se refletir na escrita também. Então, o aportuguesamento é uma mudança que essa palavra sofre para ficar mais acessível para nós brasileiros. Então, bora lá ver alguns exemplos? Separei aqui alguns exemplos de palavras do estrangeirismo para vocês. Então, você tem várias dessas palavras aqui, do lado esquerdo, do lado de cá, que elas são palavras estrangeiras que não sofreram aportuguesamento. Quem aí gosta do Instagram? Story. A gente vê aqueles vídeos curtinhos que somem com 24 horas, né? Então, story é uma palavra do inglês e a gente usa nessa mesma grafia, nessa mesma forma de falar. Ela não sofreu aportuguesamento. Feed, onde a gente encontra lá as fotos de um perfil no Instagram, a gente usa também a mesma palavra. Facebook é o nome de uma rede social que significa book é caderno, face é rosto. Então, é um caderno de rostos, é um catálogo de rostos, né? Lembrando que o Facebook surgiu originalmente como uma mídia para encontros, né? Como hoje tem o Tinder, né? As pessoas usavam ali para olhar para a foto de alguém e falar, ó, gostei dessa pessoa aqui, quero conhecer, né? Quero conhecer melhor essa pessoa. Fake news é uma expressão, não é bem uma palavra, mas é uma expressão do inglês que a gente tem usado bastante. Pizza é uma palavra italiana e a gente não mudou, nem a grafia, nem a forma de falar. A gente fala pizza, né? E é uma palavra que vem lá da Itália. Notebook pode ser tanto o caderno como o computador, né? No inglês. Notebook, em inglês, é caderno ou também aquele computador fininho, achatadinho, que parece um caderno. Daí o nome notebook. Então, hoje em dia, quando a gente tem um computador portátil, a gente chama de notebook. A gente não chama de computador portátil. A gente usa a expressão em inglês. Show. Quem aí está com saudade de ir para um show? Pois é, né? A pandemia ainda não acabou, hein, galera? Show, em inglês, é mostrar, exibir. Então, a gente usa a expressão em inglês até hoje. A pessoa vai num show de pagode. O que é que significa? Que o cantor, a banda de pagode, ela está exibindo sua música. Então, a gente usa a palavra show, uma palavra estrangeira. Hot dog, a gente usa as duas, né? A gente usa tanto cachorro-quente como hot dog. Réveillon. Réveillon é revelação em francês. Então, olha só, a gente usa na virada do ano o réveillon. Não mudamos a palavra, mas a gente usa para a virada do ano. Chip, a palavra inglesa também, que na verdade ela significaria o quê? Pedaço, né? Por exemplo, chip de madeira, é um pedacinho de madeira. Chip de chocolate, um pedacinho de chocolate. Mas a gente usa chip para aquele cartão de memória, de computador, de celular, de máquina fotográfica. Também aqui, voltado para a tecnologia, pendrive. Pendrive, em inglês, seria uma mídia, caneta, mais ou menos. Então, a gente usa a expressão em inglês sem modificar. E do lado de cá, aqui a gente tem algumas palavras que sofreram aportuguesamento. Como assim? Futebol, professor? Futebol é uma palavra estrangeira? É. A escrita de futebol, em inglês, seria F-O-O-T-M-U-D-O-B-A-L-L. Então, seria pé na bola. Fute é pé, bol é bola. Pé na bola. Só que em português, a gente aportuguesou, a gente transformou essa palavra para ficar mais fácil da gente falar. Então, ao invés de futebol, a gente fala futebol mesmo. Deletar, esse verbo nem existe. Essa palavra não existe no inglês. Então, a gente, lá no inglês é delete, que é no sentido de apagar, e a gente transformou em deletar. Shampoo, correto seria S-H-A-M-P-O-O. Shampoo, a gente transformou em português também. X-A-M-P-U. Balé, seria aqui E e um T no final. A gente tirou o T e botou um acento. Buque, seria bouque, com um T no final também. Blackout, eu até pouco tempo não sabia que essa palavra tinha sido aportuguesada. Eu recebi um texto, aí eu falei assim, nossa, olha como essa palavra está escrita errada. Aí uma colega minha, professora de português, ela falou, não, mas Blackout sofreu aportuguesamento. Está vendo aí como é importante a gente estar atualizado? Eu passei vergonha, eu achei que tinha escrito errado. Na verdade, era aportuguesamento. Chique, basquete, clipe, sutiã, currículo, estresse. Então, todas essas palavras, elas vieram de outra língua e elas sofreram a modificação na grafia, na forma de falar, para melhorar, para facilitar para a gente que fala português brasileiro. E tem também os neologismos. Sabe o que é neologismo? Toda palavra que começa com neo, com esse prefixo aqui, n-e-o, significa que é algo novo, algo que foi recente. Então, o neologismo são palavras que foram criadas no dia a dia. O aportuguesamento, que a gente viu no estante, ela é uma forma de neologismo. Então, a palavra já existia e a gente transformou essa palavra para ela ficar mais acessível para a gente. Então, o neologismo, ele pode ser de duas formas. Ou a palavra, ela já existe e ela ganha um novo significado, ou a palavra, ela realmente, ou a palavra ou a expressão, ela é criada. Ela é uma junção de palavras que a gente, no dia a dia, no coloquial, na informalidade, cria aquela palavra ou dá um novo sentido a essa palavra. E aí, ela passa a ser uma nova palavra. Que, repito, se ela é muito utilizada, muito utilizada, muito utilizada ao longo de anos e anos e anos, ela vai acabar entrando para o dicionário. Ela vai acabar entrando para a língua formal. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, algumas coisas aqui vocês usam com certeza. Chipar. Chipar. Quem nunca usou essa palavra aí? Eu chipo fulano com fulana, né? É quando a gente deseja que duas pessoas fiquem juntas. E aí, geralmente, tem aquelas brincadeiras na internet que você cria um nome do casal, né? Então, você junta o nome das duas pessoas, você chipou aquele casal. É uma palavra nova, essa palavra não existe. A gente que criou e deu todo um significado para ela. Olha essa expressão aqui. Hoje em dia, eu acho que vocês jovenzinhos não usam muito, não. Mas, alguns anos atrás, a gente usava. Deu zebra. Zebra é um animal, né? Dar zebra significa que algo deu errado. Algo não saiu como esperado, né? Olha só, escândalo político é uma coisa que brasileiro está sempre aí ouvindo falar. Existiu um escândalo político aqui chamado de mensalão. Então, mensalão é uma derivação de mensalidade, né? Uma coisa que é paga, um valor que é pago mensalmente. Então, mensalão é uma palavra que não existe. É um neologismo. Foi tão utilizado que, hoje em dia, a gente continua usando mensalão. Amarelou, amarelar. Amarela é uma cor. Tá, aí a gente usa quando uma pessoa, ela desiste de fazer algo por medo, por receio. A gente fala que a pessoa amarelou. Então, deu um novo significado. Essa vocês conhecem, ó. Quando a gente diz assim, aquilo é paia. É uma gíria, né? As gírias, na maioria das vezes, são neologismos. Então, o que é uma coisa ser paia? Paia pode parecer com palha, né? Com mato seco. Mas paia, na linguagem coloquial, é algo que não é de qualidade, né? Algo que não é legal. Deu bolo, dar bolo. Não significa que alguém deu um bolo pra você. Significa que alguém lhe largou lá, lhe esqueceu, né? Marcou um compromisso e não compareceu. Arrochar. Arrochar. Sabe aquele estilo musical, arrocha? Pois é. Arrochar significa apertar um parafuso. Apertar algo, né? Então, você tem afrouxar, que é folgar, e arrochar, que é apertar. Mas deu-se todo um novo significado de dança, né? De expressão corporal, quando criou-se o estilo musical arrocha. E hoje em dia já tem outro neologismo aí, a sofrência, né? Barril. Barril é um objeto de guardar um líquido. Aqui na Bahia, barril pode ter vários significados, na verdade, né? O barril pode ser uma pessoa que é muito boa em algo. Fulano é barril, né? Ou então, quando está perigoso chegar num lugar, você fala, ó, ali naquele bairro está barril, viu? Então, tem vários significados essa gíria. Vácuo. Vácuo, na física, é ausência de matéria. Mas na nossa linguagem coloquial, quando você deixa uma pessoa no vácuo, é quando você deixa uma pessoa sem resposta. Moscar, moscando, né? É quando uma pessoa, ela dá mole. Ó, outro neologismo aí. Quando ela faz algo que é inesperado, né? Algo que não está correto. Sambódromo. É uma mistura de samba com autódromo, né? Então, não é muito comum aqui pra gente, mas lá no São Paulo, Rio de Janeiro, existe. Interneteis. Olha que neologismo. Justamente sobre palavras que a gente usa na internet. Então, interneteis não existe. Mas a gente está utilizando, então, vai que daqui a alguns anos ela passe a existir. Linkado, buzu, panelaço, refri. Todas essas palavras não existiam. Mas a gente criou. E se a gente repete, 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 elas vão fazer parte do vocabulário. Interessante, né? Neologismos e estrangeirismos. Gostaram de conhecer esses dois termos? Pois é. Esse foi mais um dos temas que a gente traz aqui no espaço No Momento Saberes e Viveres, pra você discutir na sua roda de amigos. São curiosidades, são temas relevantes, temas sociais, temas interdisciplinares, né? Então, aqui a gente trouxe o estrangeirismo e o neologismo. Semana que vem a gente se vê novamente. Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho